Dois gigantes das vendas a retalho na Europa, o Carrefour francês e o Tesco britânico, anunciam uma parceria estratégica nas compras. O objetivo é cortar custos, mas também unir forças face ao crescimento da concorrência da Amazon. O acordo, cujos detalhes financeiros não foram divulgados, vai cobrir as relações estratégicas com fornecedores globais em áreas como serviços de marketing ou coleta de dados, assim como compra conjunta de produtos de marca própria. A aliança excluirá alimentos frescos. Nesta área, os dois grupos pretendem continuar a trabalhar com fornecedores locais a nível nacional.